Constellation G2 A.J. Jonathan Postai, SC 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 AJ, 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 Jonathan Postai, SC Esperando a espetada Não dorme não que eu tô chegando e vai Não dorme não que eu tô chegando e vai Não dorme não que eu tô chegando e vai E vai E vai E vai Brasil, tudo lá no mundo não vai dar Constellation G2, o gigante do som automotivo Será uma chegada naquela tara Não nada, não é verá Hoje a gente larga Tá noite a toda, tá na cama pelada Esperando a espetada A noite a toda, tá na cama pelada Esperando a espetada Não dorme não que eu tô chegando e vai AJ, Jonathan Postai, SC E vai E vai E vai E vai Não dorme não que eu tô chegando e vai 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 Constellation G2 E vai E vai Você vive querendo o que não pode ter Desde que estou a uma família pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender Se é o mundo sempre AJ Jonathan Postai, SC Música Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tentar entender Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai Tornando Agora Agora tem Se é o fudeiro Agora tem Se é o fudeiro Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele cabo lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Desde que estou a uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Constellation G2 O gigante do som automotivo Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai Tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Estava sentando no macho da tua amiga AJ Jonathan Postai SC Agora tem Se é o fudeiro Eu quero dizer Jú, Jú, Jú Agora tem Se é o fudeiro Agora tem Se é o fudeiro Se é o fudeiro Constellation, G2 Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, é uma frustra de bailar No bailão, é uma frustra de bailar Vina gostosa no beat, ele encosta, rebola no picaneta Escuta a batida, do nada ela vira DJ Jonathan Postai, SC Cuidado, passando Cuidado, passando Cuidado, passando Vamos adoro a boca, vou descer, vou ver em prisão 要 Analise é fé Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Tu baila o diploma, distante de bailar Tu baila o diploma, distante de bailar Constellation G2 O gigante do som automotivo EJ, Jonathan Postai, SC Que cozinho e rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, arranhada, suqueção Várias poses são maneiras que aprendeu lá no bazar Sete anos e ganada, terminou com namoro Rainha do sangue, sangue, essa mina é uma p*** Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular Constellation G2 Várias poses são uma louca É espetacular, caminou com a sua Prazer comigo ver as poses são uma louca É espetacular, caminou com a sua Prazer comigo ver as poses são uma louca Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Vem por cima e prepara AJ, Jonathan Postai, SC Vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tramada Sentando Volcendo Vai tirando Volcendo Vai rebola, trava E faz o jeito Que nem arma Outra paz Que coxão, que rabão Baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, arranhada, suqueção Várias poses são maneiras que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com o namoro Rainha do sangue, sangue, essa mina é um abuso Quem diria, maior prazer te conhecer um belo dia Constellation G2, o gigante do som automotivo É fazer comigo várias poses, não é louca Sucesso espetacular, me ameaça Se você quer fazer comigo várias poses, não é louca Sucesso espetacular, me ameaça Se você quer fazer comigo várias poses, não é louca Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima, vem por cima e prepara Faz a voz e bata-mora Você anda, você anda, você anda Vai, rebola, trava Faz de um jeito, que nem uma, outra faz, outra faz, outra faz Elas querem um site marconex, marconex, marconex E só lança as fãs, só lança as fãs, só lança as fãs Aí, esse vocês conhecem só pelo nome É o DJ Tavares, o Roda Maracone Porque eu vou pro baile, vou pra minha cursição Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Constellation G2 Joga 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 J Vai sim, tu vai jogar calcinha, vai Olha pra cara da sua amiga e fala assim, a noite é nosso Olha pra cara da sua amiga e fala assim, a noite é nosso AJ, Jonathan Postai, SC Constellation G2, o gigante do som automotivo O que é isso? Chaga, chaga, chaga Fala que é minha mão, caralho Posso? Fala que é minha mão, porra DJ, Jonathan Postai, SC